Um dia de solução de problemas This is a proper garage for us to do this Shit! Did it snap? Yeah! E eu estou numa pista Boa senhores, vamos lá, estamos com o Autozan aqui Mais um dia, um dia de solução de problemas, certo? Só recapitulando, no último vídeo provavelmente vocês viram que a correia do Autozanador sumiu Ela pulou, não faço ideia porque E agora a gente está aqui numa segunda de feriado, hoje é Memorial Day inclusive Dia da lembrança dos homens que foram para a guerra e morreram E eu consegui falar com o Darren, que é o nosso amigo lá do MSR Ele é aquele chefe de oficina, chefe de equipe, mecânico, enfim Consegui um espaço lá porque eu preciso levantar o Autozan Para eu remover a correia do ar condicionado, que está na frente da correia do Do espaço da correia do alternador Eu vou tirar a correia do ar condicionado E eu vou aí medir, vamos ver se as correias que eu comprei vão funcionar Ou se eu vou ter que ir atrás de outra, certo? E é longe, a gente está falando aí por volta de 120km E eu vou ir lá sem alternador, certo? Eu vou ir lá alimentando o circuito elétrico do carro só com a carga que tem na bateria E eu consegui uma outra bateria também, certo? Essa é a original do carro, um pouquinho menor, mais AGM E essa é a bateria extra E basicamente o Autozan vai funcionar que nem um carro elétrico Acabou a bateria, o carro não vai andar Que a gente já tinha mostrado lá A gente inclusive conseguiu um carregadorzinho, mas é um carregadorzinho muito vagabundo 6 amperes só Demora demais para carregar mesmo essas baterias que são super pequenas Mas enfim, vamos fazer por partes Agora a gente tem tempo, a gente vai ter recurso Vou ter o elevador que eu preciso para levantar o carro e tentar consertar E vamos continuar, porque o objetivo ainda é chegar em Miami E a gente vai chegar Então vou botar essa bateria aqui, ela não cabe ali Mas enfim, a gente sempre dá um jeito E bora para a estrada, tem chão aí Bom, vamos lá Quais são os problemas da gente rodar com o carro sem o alternador? Você imagina aqui a bateria é uma caixa d'água E conforme a água vai baixando Conforme você vai deixando a torneira aberta quando você está bebendo água A água vai baixando, aí ela chega no final da caixa A caixa pode ser medida talvez por tensão, certo? E quando você chega no finalzinho da caixa, onde tem o cano Você também tem ali embaixo Todo aquele refúgio de matéria biológica que está acumulada, Adalto Tô brincando Na verdade quando a tensão baixar muito Alguns componentes que precisam de um mínimo de tensão para funcionar Alguns transistores e tal Eles deixam de funcionar E às vezes isso pode ocasionar um retorno na linha E isso apesar da tensão baixa pode danificar alguns componentes eletrônicos Fazer gestão da injeção eletrônica desse carro, por exemplo, certo? A boa notícia é que a luz agora... Tudo bem que quando deu problema eu tinha mexido no celular E eu notei a luz super fraquinha, né? E agora a luz da bateria e do catalisador Elas estão bem fortes, bem vivas E a gente está de dia E isso é uma indicação para mim Do nível da caixa d'água, certo? Do nível do sistema de quanta água está lá, quanta tensão ainda tem na bateria Mas também para a gente chegar até lá Eu vou ter que fechar os vidros e não usar o ventilador Então a gente vai suar... Não, eu vou ter que abrir os vidros e fechar agora só para falar com vocês Mas a gente vai chegar lá bem suado, né? Está dando aqui 50 minutos de sauna dentro do AutoCAD A boa notícia é que a gente passou protetor solar Ah, sim Estamos... Ai! Que coisa ridícula Enfim Vai ser uma viagem bem quente E agora eu estou começando a criar uma... Uma... Intimidade com o AutoCAD Já descobri novos pontos aqui para me apoiar Hehehehe E já estou dirigindo um pouco mais rápido na verdade Eu estou aqui ó... 70 milhas É, estou a 70 milhas já Já na faixa mais da esquerda Aí você vai controlando, você vai começando a entender como é que o carro funciona Hehehehe Enfim senhores, ainda está só começando E aí quando a gente chegar lá também vou dar uma olhada no restante do carro Porque desde quando a gente pegou ele eu não tive chance de levantar esse carro, né? Fazer uma... Uma revisão talvez que a gente faça lá daquele tipo que a gente faz na Avantgarde Estou bem longe Mas agora eu vou para uma oficina, né? Tem o mínimo de estrutura lá Se os caras mexem no GP2 Deve conseguir mexer no AutoZen também Certo, autorzinho? Um pouco menos de carbono, mas o peso semelhante Hehehehe Não, o AutoZen é o mais leve que o GP2 Chupa! Chupa GP2 Hehehehe Música Música Arturzinho Tive uma ideia Não me parece uma boa coisa Não, não Ó Essa é a mesma bateria que a gente deixou naquele carregador Vagabundo de 6 amperes, certo? É a bateria nova Essa é a nova ainda Deve ter carregado nada E essa bateria é minúscula Ela deve ter uns Uns 48 amperes no máximo Porque não tem etiqueta de amperagem na bateria Nunca vi isso uma vez Tem uns números lá, mas não são os números que eu estou acostumado a ver E se A gente Se a gente não consegue resolver O problema da correia O que a gente pode fazer é Refazer o chicote do carro Comprar uma bateria De 120 amperes E eu aposto Que a gente cruza pelo menos uns Dois estados Com a mesma bateria Mas e quando essa bateria acabar? A gente vai na loja Compre uma outra, troca É como se fosse um carro elétrico Que ao invés de você carregar a bateria Você troca a bateria É Tipo pilha O carro a pilha É Olha, eu acho que essa correia Ela estourou antes Da gente Chegar Para a gente ir para lá Porque a gente viajou com o celular aqui em cima Então eu não vi isso Agora eu botei ele para o outro lado E está forte ainda Falta o que? 13 milhas O único problema é a falta do ventilador Mas Está resolvido Estou sendo pragmático E observando como que o carro está se comportando Mas calma Isso é plano B Vamos tentar fazer o alternador funcionar Porque com o alternador funcionando A gente tem outras coisas Inclusive carregar o celular Porque Você tem powerbank? Tenho Então Powerbank geralmente tem uma saída a 12 volts Então Eu posso alimentar só o módulo de encheção A gente acabou de transformar o melhor carro do mundo Num carro elétrico Estou falando Isso são coisas que a gente só consegue fazer Em carros da década gloriosa Que é a década de 90 Está começando a ficar quente Então Então o alternador funcionou? Não sei como Talvez foi o burnout E talvez foi um pouco perdido Não sei Talvez foi antigo Quem sabe E você tem um novo? Eu tenho um pouco de novos Não sei se eles vão se encaixar Se eles não se encaixarem Estou pensando em alternativas aqui Talvez para pegar um pedaço E medir a velocidade correta E depois comprar a velocidade correta Ou Estava pensando Porque ainda estou usando a mesma bateria que eu comprei ontem E ela veio aqui E ainda está forte Não é até que você tenha que começar a correr Com o elétrico Exatamente 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 Você sabe? Então vai chegar lá E 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 vai chegar lá Então o alternador está lá Então é um pouco mais difícil Você tem que pegar o ac-beltor Então é um problema E é um problema Porque o ac-beltor está sob o carro Então é um pouco mais difícil Mas é possível 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 Enquanto É possível Deve ser 14. F***! Did it snap? Yeah! No! What the f***? Oh, tap it out. Oh, f***! That's gonna be snapped in the thread car. Yeah. F***, man. So that means we probably have to take the whole compressor off and drill it out and tap it. No, it will stay there. And I can see, like, the other one is bent already. Someone has to go through there before. It will snap as well. The only other option you have is undo the three that hold the actual bracket to the engine. Not the ones that hold the compressor to the bracket. The bracket to the engine, yeah. Or I can run this car without the AC belt and just cut it. I mean, we could probably cut this one and then be able to put another one on by rotating the crank by hand and feeding it on. There might be enough slack. Sure. We might even be able to get this one off like that. It is possible. Oh, ok. But things are getting a little bit more trickier than I thought, actually. It's really slack, so we could probably get that off. Just turning it, right? Just get a wrench for the crank, whatever size the crank nut is. Here would be about an 18. 18? Try this one then. Ok. And the problem is that the first one that broke first, it's in the compartment. It's in the compartment. For us to remove this one, forget it. So, I'm going to try not to fix it. Because the compressor still has more screws here, right? Just this one. I'm going to leave this one quiet. I'm going to remove this one. I'm going to remove this one. And then we can't use the же handle, right? And then we can use the же handle. If I came to give it a couple of rituals, I'm going to use the же handle. But we can't do this either. So, and we need to get the horn out of the hand. And then we can use it to go ahead and I could use it to go ahead. So the little bit, we can do that. After? So... But... I'm going to, let's keep moving in. And I can do it. So, we can do it. Ok, agora vemos um pequeno problema, porque esse é um... não um toothed belt, certo? Não, é só um V-Belt. Eu tenho um V-Belt com dois. Não importa. Para o alternator. Mas acho que eu tenho um problema com métricas e inches aqui. Porque os primeiros são 17,521. Ok? Ok. E eu tenho um 17,525. Mas é enorme! Tem talvez haverá um pouco pouco no alternator. Não, acho que eles estão no inches aqui. Para voltar, oh. Você sabe? Então eu tenho um pequeno também. Não tem problema. É, é o pequeno que você tem. Não, não. Deve ser esse aqui. Ou talvez esse aqui. Esse aqui. É muito grande, não é? É, é. É, ainda não é? Se você pegar um pouco do que a polícia, eu posso... Vou fazer isso aqui. É, esse aqui é... Esse aqui, o ajuste, deve ser funcionado. Espero que... Não, não é? Não. Você vê quanto de uma polícia eu tenho aqui? Sim. Então, precisamos ir para alguns dos de uma casa. Sim, tem uma na rua. Isso deve ser... Talvez... 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 Mas eu... Você tem alguma... Uma corda ou algo? Eu tenho um corda. Você pode usar corda. E... E... Música... Essa é a correia do ar. E ela é maior do que a correia do alternador. Pelo menos a gente tem uma referência agora. E... Outra coisa. Ela não deve ser 17. É sim 15. E o que a gente pegou é 17. Tá vendo que ela é um pouco mais estreita? Ou seja, a parte de números de carros japoneses nos Estados Unidos não servem para nada. 23 e a half? 23 e a half? Sim. Oh! Do they deliver it here? Ah, no. We'll take the Mustang. Ok, ok. Acabamos de voltar da... Da... Autopeças. Legal as autopeças aqui nos Estados Unidos. E olha o que eu comprei para você, Arturzinho. Um backscratcher. I saw you back there. Ha, ha! But maybe you wanna lose the... To start the bottom? Yeah, sure. Let's hope it doesn't break. It shouldn't break for me from losing. Cheat. Cheat, man. Do you have a... Dable D4 or something? Trying to lose? It doesn't make a difference, actually, this. Holy shit, man. This is stuck as fuck. Oh, my God. Yeah. Stuck, man. Let me... Let's hit it with a hammer. Yeah. You know? Or it will snap, actually. I hope not. I think it's enough. Oh, yeah. 24, right? Where is the 24? Wait. That seems really short. Yeah, that won't work. And that's the shorter one we have? No. Yeah, 24. Try the 25. Is it... Is it on the maximum? Yep. Shit, we need longer. Yeah. Fuck. You wanna get over for a ride? I'll go back. Shit, man. But at least it gets very sitting on the V. Like... Yeah. Looks good. Looks good. It's not on the outside. So, it's the next one. So, it's the next one. So, it's the next one. The barbante method... It didn't work. It needed to be bigger. And the time we got bigger, a bigger one, a bigger one inch. A bigger one inch. So, it's not enough. Let's go back. Fraud, I'm sorry. Let's see if the 28 is an option. Because... If it is... I'm gonna have room here. Yes. And you can carry one as spare and I'll put the other one back. Yeah. Let's try the 28 then. Is that it? You're on? Yeah. Too long? Yeah. Fuck. So, 27. 27 will be perfect. Yeah. And it will be our last chance, actually. Because they don't have the 26. Vincuito no da. Vincito no da. Vincito no da. Okay. Is that it? Yeah. Okay. Now the... Maybe we can try this one for the... For the AC? Let me see if it works. Uh... No. I think we're going to need the... The original? Yeah. The original. We'll have to do that and I'll turn the crank before we clean it on. Sure. I got it. Alright. You ready? Yeah. It is going the other way around, I think. The other way? So, I need to switch the ratchet? Yeah. No, no. It's here. Oh. It has a switch here. It's a handy little cool tool. I'm gonna give you it. No. You need to take it on your journey. Oh, yeah. I'm gonna send it by mail then. Wait, wait, wait. That's why I have to put the belt over it. On the other side. Good. There we go. We're in. Look at that. AC and an alternator. Oh, yeah. So, we worked with the big belt or the middle belt? Uh... The 28 didn't fit, actually, you know? And this is the 28. So, it should be 27. This one doesn't fit. Okay. So, these two can be... Does it give you voltage on the dash? No. Just, just the light. We can put the voltimeter on the battery. Sure. To see if it's charging. Uh... AC. It works. Fuck yeah. Doesn't squeaks. 14 volts. Oh, it's fine. That's good. We have the alternator back on. You know what worries me now? The timing belt. Oh, shit. We can't fit with that. Yeah, no. Forget about it. We're going to learn that on the way. Fuck, Darren. Yeah. My pleasure. Really appreciate it. My pleasure. Really appreciate it. No, no. Brazil's gonna know you. Brazil's gonna know you. Darren. Responsável pra gente chegar até Miami, se não fosse ele. E agora temos alternator, you know. Thank you very much, Darren. My pleasure. See you in Brazil. Yes. Vacation. Yeah. Let's get this. Oh, this is for the battery now. You can do it. I can do it. Oh, you're fine. Yeah. You're good. A little tall. Just look at, I'm looking at the visor. You can say... Maybe I can actually kind of do this. Through it. Oh, man. Oh, man. That's fine. Oh. The head's sticking there, Ryan. Efeito... Zem. The Zem Effect. So... Yeah. It's a very... Very light car. Yeah. That's what you're talking about. On the highway, it gets a little... It is. It is. It's... Especially when it's raining, you're like... Yeah. No, no. I didn't get all rainy yet. Just a few drops, but it wasn't wet. Bom, senhores. Botamos um novo... Uma nova correia no alternador. Eu tô no limite do ajuste. O certo seria uma 6,826 ou talvez a 25. Mas pelo menos agora nós temos alternador. Tá carregando bem, mais de 14 volts. Bateria essa daqui eu deixei carregadinha, então... Tá filé. E agora a gente precisa testar, né? Nesse meio do caminho também eu criei outros problemas. Na verdade... Dá uma olhada nesse parafuso aqui, ó. Tá tudo quadrado já, os fios de rosca. E o outro que tá lá segurando a outra parte do compressor, ele tá assim, ó. Quero nem mexer nisso. Espero que o compressor fique no lugar. Se ele pular fora, tudo bem. A gente vai ficar sem ar condicionado. Já vimos que dá pra rodar com isso. Mas agora o que a gente precisa testar é se essa correia com limite do ajuste, encostada no limite, não vai pular pra fora. E eu estou numa pista. Ah, meu caralho! Vou testar agora. Ó! Desceu aqui. Desceu aqui. Oh, quase. Tá foco. Caralho! Iha! Ó! É bom, cara! Mano, vai ficar na terceira. Caramba, tem muito chão, mano! Aí, já tava até de quarta. Calma aí, concentra! Obrigado, treze veintes! Vamos lá, Bruno, tá no lugar certo! Vai, mano! Beleza! Obrigado, gente! Vamos tentar as pastilhas! Vai! Vai! Uh, caralho, que foi uma longa, mano! Olha aí! Cara, o motor tá sempre cheio, mano! Que coisa maravilhosa, mano! Que capista, né? Uh! Ih, 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 ih! Vem, moleque! E ainda, o meu cérebro ainda não casou com isso aqui, mas... Bora! E aí, ih, ih, ih! E aí, ih, ih, ih! E aí, ah! Não sei o que está chegando, vai ser que os caras estão seguindo a gente Vou frear antes Lá está com nota 5 Aqui eu não lembro mais Aqueira Nove mil rotações Troca de marcha Vai, caralho Agora eu vou te a bater outra só Não vai mais nada Agora só que tem um ponto E aqui esboega Vamos lá 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 Temperatura Temperatura Vamos ver os freios Vamos lá 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 Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ar-condicionado, são três, tem dois e o meio, tem um pedaço do parafuso lá dentro, tá tudo oxidado, ele deve estar tudo travado, mas enfim, é melhor ficar sem ar-condicionado do que ficar sem alternador, certo? Apesar de que a gente já estava bolando um plano B, e eu te falo que esse plano B ia funcionar muito bem, ia dar um trabalho para fazer as alterações, mas seria algo totalmente plausível, olha como ele é. Dirty! Que nem o Darren falou, mas enfim, temos bastante chão, tomara que as estradas sejam assim também, tomara que a gente não encontre a chuva, porque isso pode complicar um pouquinho as coisas, pode atrasar bastante a gente, mas até agora tem sido uma experiência inesperável talvez? Inesperável? Inesperável, não esperável, não prevista. Enfim, é isso? Por enquanto é isso, já rodamos 600km com ele e uns 5km de pista e o carro não esquentou o freio, não abaixou e arranhei umas marchas, mas... Nossa, vamos comer um negócio com açúcar! Coisa que a gente vê bastante aqui, né? Coisa que a gente vê bastante aqui, né? Não perder os vídeos que a gente vai soltar, a gente tá gravando esse vídeo pra vocês, tá fazendo essa viagem, passando essa experiência pra vocês de primeira mão, certo? Deixa a curtida, pra mandar boas vibrações, pra gente conseguir chegar a Miami. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a avant-garde. E acaba de estourar a correia de novo. Vamos continuar a nossa viagem? Então hoje de maio eu vou tentar trocar essa correia e se tudo der certo, depois de trocar essa correia, nós vamos pra NASA. Cheguei onde eu queria, eu sempre quis toda a minha vida, pelo menos, ver isso daqui de perto. E esse é o foguete que levou o homem à lua. Eu vou mandar isso aqui, velho. Meu Deus, velho. Que coisinha gostosa, velho. É bom, né?